DJ Boy Stilett Marengue não se mexe muito Marengue não se mexe muito Eu não quero depois, eu não quero depois Vamo lá Eu não quero depois, eu não quero depois Vamo lá cheque É assim, é assim Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Adiós, Zombiti Sangra Ai, 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 ai Dá-me te daqui, xe, dá-me te daqui, xe É bom Dá-me te daqui, xe, dá-me te daqui, xe É bom Dá-me te daqui, xe, dá-me te daqui, xe É bom Dá-me te daqui, xe, dá-me te daqui, xe Vamos, Gaché Eu sou o agora O agora Eu sou o agora O agora Eu sou o agora O agora Me tira agora para lhe saber bem Me tira agora para lhe saber bem Para lhe saber bem, para lhe saber bem Me tira agora para lhe saber bem Me tira agora para lhe saber bem Me tira agora para lhe saber bem Foram saber bem, podem saber bem, 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 bem Merengue não se mexe muito 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 Eu não quero depois, só não quero depois Só não quero depois Vamo lá chefe Eu sou com a clora Eu sou com a clora Com a clora, eu sou com a clora Com a clora, S.S. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Já foi, tirinte ao cheiro, já foi Já foi, tirinte ao cheiro, já foi Já foi, já foi, tirinte ao cheiro, já foi É a polícia e tá vindo, é É a polícia da vinte É a polícia Vamos lá Um, dois, três, dois Cômetro 30 Só novidade